Item de número 5, o processo 48.500.0025.16.2016.50, que trata dos requerimentos administrativos interpostos por distribuidores de energia elétrica, com vistas à consideração pela ANEL de sobrecontratação involuntária decorrente da participação dos agentes em leilão de energia existente e da migração de consumidores para o ambiente de contratação livre, o ACL. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega, informo que para o item haverá nove sustentações orais. Bom, pelo número de sustentação orais anunciado, dá para perceber que esse item também é tão simples quanto o que o precedeu. Bom, a S. Eletropaulo, por meio de carta de 11 de abril de 2016, solicitou à ANEL repasse tarifário integral dos custos de aquisição de energia elétrica referentes à sobrecontratação, alegada como compulsória e involuntária, decorrente do leilão A-1, de número 14, 2015, considerando o período de suprimento dos CCARs de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018, para garantir a neutralidade da concessionária em relação aos custos de compra de energia do leilão. As distribuidoras do grupo Energiza, na carta de 6 de abril, requereram o reconhecimento pelo ANEL da sobrecontratação involuntária, decorrente também da participação do leilão A-1, de 2015, argumentando que a contratação de energia se encontrava acima do limite regulatório de 105%, devido a fatores alheios à gestão da distribuidora. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, em 25 de maio de 2016, enviou os ofícios nº 137 ao grupo Energiza e nº 138 à S. Eletropaulo, solicitando informações da avaliação prévia feita pelas distribuidoras, que fundamentaram a decisão de declarar demanda de energia no leilão A-1, de 2015. A S. Eletropaulo respondeu por meio de carta de 14 de junho e o grupo Energiza por meio de carta de 6 de julho. Em 26 de julho de 2016, a S. Eletropaulo protocolou nova carta, que solicitou reconhecimento pelo ANEL da sobrecontratação involuntária da concessionária, decorrente agora da migração dos consumidores especiais para o ambiente livre, no período em que não fora reconhecido o direito à redução do montante de contrato. O grupo Energiza, em carta de 28 de julho de 2016, complementou a resposta do ofício 137 da ANEL, apresentando o parecer jurídico intitulado Tratamento Jurídico dos Cursos de Sobrecontratação. De julho a setembro de 2016, a DME Distribuição, as distribuidoras do grupo Energiza, a CE Distribuição, CPFL Paulista, Piratininga, Celesc, CPFL Santa Cruz, RGE, a Copel Distribuição e a EDP Bandeirante, encaminharam correspondências à ANEL, demandando o reconhecimento da sobrecontratação involuntária, decorrente da migração de consumidores para o ambiente livre, no ano de 2016. Em 5 de agosto de 2016, o processo com a análise dos requerimentos administrativos de reconhecimento da sobrecontratação involuntária, decorrente de participação em leilão de energia existente, foi distribuído para o sorteio público esta relatoria. Em 5 de dezembro, foi distribuído ao mesmo relator, por conexão, o processo completo que contemplava os peitos de neutralidade da sobrecontratação advinda da migração de consumidores para o mercado livre. A SRM apresentou a nota técnica 275, de 9 de dezembro de 2016, com a análise dos requerimentos administrativos interpostos pelas distribuidoras para a consideração pela ANEL da sobrecontratação involuntária, decorrente da participação dos agentes em leilão de energia existente e da migração de consumidores para o ambiente de contratação livre. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 114, de 30 de março de 2017, com análise jurídica sobre a melhor interpretação do artigo 40 do Decreto 5.163, de 2004. É o relatório. Bom, antes de chamar o primeiro orador, informo que os dois primeiros oradores, representantes da Electrocomercial Azul de Energia Limitada e Electroeletricidade e Serviço SA, dividirão o tempo de 10 minutos, então fica até 5 minutos para cada um dos oradores. de forma que passo a chamar o senhor Daniel Cunha, representante da Electrocomercializadora de Energia Limitada. Bom, bom dia, senhores diretores e todos os demais presentes. Venho trazer aqui algumas considerações a respeito do assunto sobre a contratação involuntária das distribuidoras. É um assunto que está de amplo conhecimento de todo o setor e tem diversas facetas, tanto do ponto de vista das suas causas como dos mitigadores. Hoje a gente deve discutir aqui, devem ser trazidas algumas questões relativas a alguns desses mitigadores, mas existem alguns aspectos que nós entendemos que ainda não estão sendo adequadamente endereçados e é por isso que a gente vem aqui fazer uso desse espaço para apontar esses aspectos. Então, eu adentro agora no assunto que seria sobre a contratação involuntária decorrente das cotas. Então, fazendo um breve retrospecto, a alocação das cotas de garantias físicas e potência ocorrida pela Lei 12.783, ela ocorreu originalmente, juntamente com o mega manejamento de outros contratos distribuidoras, mas feita de forma sem seguir uma proporção ao mercado das distribuidoras. Esse critério de alocação foi revisado em 2014 e a resolução 631, ela revisou de forma a alocá-las à proporção do seu mercado, só que sem fazer a realocação dos contratos, o que afetou a posição de compra de energias distribuidoras. Então, algumas distribuidoras como a Electro, que tinham menos cotas, acabaram recebendo ao longo dos anos mais cotas e isso contribuiu sobre a maneira para a sobrecontratação de diversas distribuidoras. Essa situação foi reconhecida no âmbito da P4 de 2016, que teve como resultado a resolução 706, que determinou um reconhecimento de sobrecontração involuntária do montante adicional de cotas recebido líquido do montante de reposição. Então, basicamente, numa ilustração que a gente apresenta, ou seja, dado um montante de contrato que se encerra no ano A-1, supondo uma quantidade de cotas recebida no ano A, o que seria considerado como involuntário, seria o adicional de cotas recebido, deduzido do montante de reposição. Então, o que sobra de involuntário é o que está de verdinho, o que a gente está chamando de degrau de cotas. Esse montante passível de sobrecontratação involuntária com repasso tarifário. Também na esteira dos processos, das mitigações da sobrecontratação de energia das distribuidoras, foi publicado o decreto 8828, que flexibilizou a contratação do montante de reposição quando as distribuidoras estiverem com excesso de contratos. Então, essas distribuidoras que tiverem mais montante de reposição do que adicional de cotas, elas tiveram no A-1 em 2016 e vão continuar tendo, nos próximos leilões A-1, a possibilidade de declarar sem restrições, declarar abaixo do montante de reposição e mitigar de maneira estrutural aquele montante de contratação. Essa questão do decreto 8828, juntamente com a sobrecontração de cotas, ela guarda no presente momento uma incoerência, porque como o cálculo do degrau de cotas passível de sobrecontração involuntária considera uma dedução do montante de reposição como se a sua contratação fosse compulsória, então isso acaba criando essa distorção. Então, com o decreto 8828, essa premissa, no nosso entendimento, se torna inválida e seja uma revisão do critério de cálculo desse degrau de cotas. Então, só para exemplificar também e clarear o entendimento, supondo uma distribuidora que tenha somente um montante de reposição ou um montante de reposição em valores superiores ao adicional de cotas. Essa distribuidora, dado um término de contratos no anual menos um, ela teria que contratar esse montante de reposição com a flexibilização, a perda do incentivo para se contratar minimamente de 96% do montante de reposição, ela evita de contratar. E a mesma distribuidora, caso tenha um adicional de cotas, ela entra naquela situação que eu descrevi anteriormente, ela recebeu cotas e continua tendo somente a mitigação da parte superior ali, líquida do montante de reposição, continua arcando com os impactos decorrentes desse montante de reposição. Então, essa situação acaba trazendo uma relação não isonômica entre as distribuidoras frente às consequências do Decreto 8828. Então, de forma bastante resumida, o que a gente vem colocar aqui é que, para ter as consequências do Decreto 8828 de maneira isonômica entre as distribuidoras, faz necessário uma revisão do critério de cálculo da sobrecontração involuntária pelo degrau de cotas. Muito obrigado. O próximo orador é o senhor Saulo de Tarso Castilho Júnior, representante da Electroeletricicidade e Serviços S.A., a quem convido para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Complementando aqui o que o meu colega Daniel disse sobre a questão do Decreto 8828 com relação à sobrecontratação involuntária, o decreto foi publicado, como já dito, para ser um importante mitigador da sobrecontratação das distribuidoras, pois facultou as distribuidoras sobrecontratadas declararem necessidades inferior a 96% do montante de reposição nos leilões e também, juntamente com isso, entendemos que as distribuidoras que receberam cotas em valores superiores a 96% do montante de reposição, tal flexibilização seria atingida quando do ajuste do cálculo do montante passível de reconhecimento como sobrecontratação involuntária. A avaliação da sobrecontratação das distribuidoras sofre influência no mérito, conforme foi definido no próprio decreto. Entendemos que as compras efetuadas no leilão dia menos um de 2015 pode ser considerada como sobrecontratação involuntária, pois se o decreto fosse publicado no ano anterior, ou anterior a esse leilão, as distribuidoras não teriam, com certeza, declarado aquela necessidade de tal compra. Concomitante a isso, também se fará necessidade de um ajuste no cálculo do adicional de cotas passíveis de repasse como sobrecontratação involuntária para o ano de 2016. Aqui, graficamente, entendemos aqui para o ano de 2016, caso a contratação no leilão dia menos um seja tratada como involuntária, é claro que todo adicional de cotas recebido pelas distribuidoras também deve ser tratado da mesma forma, pensando na isonomia entre as distribuidoras. Isso também serve a partir de 2007 para frente, porque há uma contratação evitada nos leilões dia menos um e também, novamente, todo adicional de cotas tratado deveria ser tratado como involuntário. Ou seja, os efeitos do decreto 8828 devem ser aplicados no montante de reposição, independente do seu atendimento ter sido por meio das cotas ou de contratos de energia existentes. Reforçando o pleito que foi colocado pelo Daniel, a publicação do decreto 8828 possibilitou o reconhecimento das compras efetuadas no leilão dia menos um como involuntárias, independente do mérito de se existe ou não essa compulsoriedade na compra do montante de reposição, a mesma energia é tratada pelo regulador como compulsória. na resolução 706, ou seja, o cálculo do atual montante passivo de repasse como involuntário deduz o mecanismo de reposição de maneira automática. É esse o pleito da Electro que faz-se necessário um ajuste no cálculo do adicional de cotas tratado como involuntário e a aplicação desses efeitos tanto para 2016 como para 2017 em diante. Muito obrigado. Convido o senhor Marco Delgado, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, para fazer o uso da palavra. Bom dia, senhoras e senhores diretores, bom dia a todos os presentes. Aqui um contexto do problema da sobrecontratação das distribuidoras de maneira sistematizada. As distribuidoras não deram causa a essa condição. Ela tem duas grandes origens. Ela tem uma origem de mercado, economia como um todo, a depressão, a recessão vivenciada por todas as atividades econômicas. Isso reflete também na questão do consumo de energia elétrica, mas o foco da exposição seria de distorções regulatórias, tanto no âmbito regulatório quanto no âmbito institucional, que geraram também esse problema de sobrecontratação. Os mecanismos de gestão de volumes das distribuidoras foram reduzidos nos últimos anos, em função de alterações da colocação de cotas de energia elétrica, que teve benefícios e malefícios, e um dos malefícios nós identificamos como a redução da capacidade de gerenciamento desses volumes. Nós tivemos também questões quanto à valoração de preço da energia de curto prazo, que se mostrou equivocado no determinado momento, que agora está em fase de aprimoramento, mas que isso gerou também um movimento de estímulo à migração, haja vista a oportunidade, a arbitrariedade de preços. Então, um conjunto de efeitos propiciou o aumento desse volume, e isto além da capacidade de gestão das distribuidoras, além do risco ordinário. Tanto é que tanto o poder concedente quanto a própria agência reconheceu essa situação e atuou prontamente na mitigação. Como foi mencionado anteriormente, nós tivemos um decreto 8828, que buscou pacificar uma condição de imposição de penalidade das distribuidoras e melhorou a condição de gerenciamento de volumes. Nós tivemos recentemente essa publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia, 41 desse ano, que faz uma atualização do cálculo, dos parâmetros do cálculo da energia de curto prazo, colocando em patamares mais adequados e realistas nesse momento. E aqui na agência, um esforço muito grande, publicações de resoluções 711, a 726, a 727, que trouxeram aprimoramentos importantes, soluções até criativas, principalmente na questão do MCSD. Isso tudo com um esforço muito grande e memorável de redução desses volumes, com externalidades positivas, inclusive, onde os benefícios foram mais gerais. Feito todo esse esforço, toda essa atividade, nós chegamos então ao momento que ainda há um volume ainda a ser tratado. Então, todo o esforço foi significativo, mitigou bastante o problema, mas ainda existem, então, pontos que devem ser resolvidos. E esse é o momento oportuno de dar o tratamento coerentemente com todas as medidas anteriormente adotadas, tanto pelo poder concedente quanto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nossas expectativas é que o assunto trazido da condição involuntária, da migração de consumidores, da questão das condições compulsórias, das declarações aos lães de energia existentes, inclusive outros pontos de aperfeiçoamento que foram trazidos, possam ser tratados, endereçados e, posteriormente, devidamente quantificados para pacificar da melhor maneira possível essa questão da sobrecontratação distribuidoras. Dito isso, agradeço a oportunidade. Obrigado. Convido, então, o senhor Rogério de Almeida, representante da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, para fazer uso da palavra. Bom dia, senhores diretores e demais presentes. Nós estamos aqui para trazer alguns pontos relativos à sobrecontratação das distribuidoras que já foram apresentados e discutidos com essa diretoria com as respectivas áreas técnicas, mas que nós consideramos que são merecedores de serem trazidos novamente aqui para reforçar o tema nesse fórum. Primeiramente, a gente começa com a alteração do portfólio das distribuidoras. A partir de 2012, nós tivemos uma alteração do nosso portfólio, com redução de energia existente. De 2012 até 2017, tivemos uma redução de 70% da energia existente no portfólio das empresas, em função da substituição por contratos de cota de garantia física. A partir de 2014, também tivemos a entrada de energia existente por disponibilidade nas distribuidoras. Esses contratos não possuem flexibilidade. Então, são contratos que nós adquirimos em leilões se nós não temos a flexibilidade de gestão dos seus volumes. Os contratos de cota e os contratos por disponibilidade de energia existente, eles reduzem a nossa capacidade de gestão desse volume. Nós temos o direito de exercer o exercício de redução em função da migração, em cima dessa energia existente. O MCSD 4%, que ocorre ao ano. Então, a gente pode devolver para o gerador 4% desse meu volume de energia existente. E também, essa energia existente, ela gira nos MCSDs trocas livres. Então, com essa substituição, a gente tem a nossa capacidade de gestão afetada. E o principal ponto aqui é com relação à migração dos clientes, que são esses contratos de energia existente que nós utilizamos para fazer a gestão das migrações. E, em função da simetria de preço entre mercado regular e livre, a partir de 2016, como o Marco citou aqui, em função do preço de mercado de curto prazo, a gente teve um número excessivo de migrações. Na figura abaixo, a gente tem, nós trouxemos aqui os números do grupo CPFL, das quatro principais distribuidoras. Nós tivemos aí quase mil clientes que foram para o mercado livre. Um valor total aí de energia no final, em dezembro de 2016, de 440 megawatts médios. Isso é aproximadamente 8% da carga dessas quatro distribuidoras. Em algumas distribuidoras, esse impacto, ele chega a representar 13% e 10% do mercado. Realmente, muito significativo, diante de um modelo onde eu tenho uma flexibilidade de 5% para ficar sobrecontratado. Com relação à migração dos consumidores livres, aí a gente destaca a resolução 726, de 2016, que permite às distribuidoras reduzirem os seus montantes de energia existente diante da migração de clientes livres. Volto só a frisar aqui que, dessa migração de 2016, dos 440 megawatts médios do grupo CPFL, 86% são de clientes especiais. Então, a resolução 726 veio aqui permitir que as distribuidoras reduzam esses volumes, os seus volumes referentes à migração de clientes especiais também. Só que o grande ponto aqui, o ponto de atenção, é que essa redução vale somente para os novos contratos de energia existente, que vão passar a vigorar, que vigoram agora a partir de 2017. E um ponto aqui é que somente uma distribuidora contratou energia existente a partir de 2017, 21 megamédios. Então, isso sinaliza que a gente não vai ter energia existente no portfólio para a gente fazer a gestão dessa migração, que ela foi intensa em 2016 e ainda continua em 2017. Então, o ponto aqui que a gente coloca é que praticamente não vai haver energia existente no sistema para os próximos anos, devido aí a substituição das cotas, a substituição dessa energia por cotas de garantia física, como a gente já mencionou, e pelo próprio Decreto 8828, que flexibiliza a contratação do nosso montante de reposição para também fazer frente ao problema nosso da sobrecontratação. E a gente reforça aqui que antes também da resolução da 726, a CCA também não nos permitia, pelo entendimento, a redução desses montantes referentes à migração de clientes especiais. Com relação ao reconhecimento dessa involuntariedade, então, fica claro que a gente tem evidência, a gente tem subsídios para classificar essa migração como involuntária, fica claro, ela pode ser elegível como involuntária, e uma vez elegível como involuntária, o reconhecimento desta sobrecontratação vai ser dado pela aferição do critério do máximo esforço. O ponto de atenção aqui que nós trazemos é que o máximo esforço é composto por mecanismo, pelo MCSD, pelo mecanismo de compensação de sobras e déficits, pela gestão dos contratos bilaterais firmados até 16 de março de 2004, a não aceitação de consumidores e a não aceitação de consumidores retornando para o mercado livre, e esse último item é com relação às exposições involuntárias. O ponto aqui é que os acordos bilaterais da 711 não fazem parte do máximo esforço, que consta na resolução 453. E aqui, reforçando esse entendimento, o grupo CPFL fez uma contribuição na AP-12 de 2016, para que fosse caracterizado que os acordos bilaterais, pela natureza do próprio acordo, ele não fosse considerado como o máximo esforço. E o porquê? Porque é um acordo que ele não traz neutralidade para a distribuidora, traz para o consumidor, mas para a distribuidora não tem a neutralidade em função do componente financeiro. Então, no nosso entendimento, é que isso é um mecanismo de gestão de risco para a distribuidora gerenciar a sua sobrecontratação voluntária. E esse entendimento, a ANEL até coloca na nota técnica 108 de 2016, que os acordos bilaterais, eles já são previstos como não integrantes da aferição do máximo esforço, pois trata-se de um mecanismo de participação não obrigatório. O que é muito aderente com o conceito do mecanismo, que é um mecanismo para a distribuidora gerenciar os seus volumes voluntários de sobrecontratação. Então, para finalizar aqui, acho que os pleitos que nós tínhamos que, como CPFL, nós tínhamos que fazer, nós já endereçamos para as áreas técnicas, mas aqui a gente reforça alguns pontos, que é imprescindível o estabelecimento de regras claras, para que todos os agentes de distribuição, eles possam estimar os impactos dos seus resultados, dos custos que serão ou não serão reconhecidos. Hoje, nós temos uma dificuldade, nós estamos aí, vocês sabem, nós estamos com as auditorias, então a gente tem uma eterna discussão do que vai ser reconhecido e do que não será reconhecido, como repasse. Um outro ponto de atenção aqui é a aplicação de critérios de forma exposed. Vai acontecer para 2016, mas a gente coloca aqui a importância da gente trabalhar para a gente ter uma definição de critério claro, objetivo, para que isso não seja feito de forma exposed, depois do fato gerado, para não gerar essa insegurança no setor. Também aqui, um outro ponto importante é a observação estrita da 453, com relação ao critério de máximo esforço, para a definição de sobras involuntárias, sendo os acordos bilaterais, pela sua natureza, destinados à gestão das sobras voluntárias, das distribuidoras, parcela voluntária e não involuntária. E aqui, finalizando, que a gente entende que a gente tem elementos suficientes para, de fato, eleger essa sobra, essa sobrecontratação decorrente da migração de consumidores especiais e os convencionais, que a gente não está podendo reduzir em função dos CCRs de energia existente de disponibilidade. E do próprio leilão A-1, desculpa, de 2015, a gente entende que nós temos subsídios claros que dá para deixar essas sobras como involuntárias, elegíveis a involuntárias, e depois o seu reconhecimento atrelado ao critério do máximo esforço. Só isso. Obrigado. Convido o próximo orador, o senhor Sidney Simonádio, representante da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. Muito bom dia a todos. Obrigado aqui pela oportunidade de falar. A gente traz aqui algumas reflexões sobre estas questões aqui. sobre a nota técnica. Nós fizemos no nosso processo o pedido de que essa matéria fosse apreciada pela Procuradoria em função do forte caráter jurídico que ela tem. E o que a gente observou aqui é o seguinte. O parecer que acabou saindo foi um parecer de ordem geral. A gente tinha feito isso dentro do nosso processo, com algumas questões muito particulares da companhia, da Eletropaulo, e esse parecer de ordem geral acabou não cobrindo tudo. De qualquer forma, olhando o parecer que saiu, a gente entende o seguinte. Havia, sim, um entendimento inequívoco de que o artigo 40 tinha uma obrigatoriedade de compra. Isso era o que se observava. Agora, o parecer que sai colocado diz o seguinte. Apesar desse entendimento fazer parte de nota técnica da ANEL, essa nota técnica tinha um caráter opinativo. Ela nunca tinha se transformado em decisão da ANEL. Então, a gente foi olhar mais um pouquinho e nós observamos o seguinte. Olha, houve sim esse entendimento de nota técnica de que havia a obrigatoriedade do respeito do limite mínimo da compra do leilão do 96%. Ele acabou sendo acolhido pela diretoria da agência quando da resolução 521, que veio disciplinar as cotas. Então, houve sim o acolhimento da diretoria, e isso em 2012, no sentido de que havia essa obrigatoriedade de fazer. Portanto, aquela questão de que esse entendimento fazia parte de uma nota técnica, de que a nota técnica era meramente opinativa, nós encontramos aqui elementos que a diretoria também havia acolhido esse entendimento. Então, olhando agora de uma outra análise, admitindo ainda que o entendimento daqui para frente é de que não é mais mandatório. Então, vamos olhar o que acontece para trás. Em duas oportunidades, por exemplo, no voto 397 de 2004 e no voto 3629 de 2011, o entendimento foi de que, tida uma nova interpretação, ela aplica-se para frente e não para trás. Então, isso nos remete ao fato de que, lá em 2015, quando houve o leilão A-1 de 2015, e o entendimento foi de que era para comprar o mínimo, os 96%, ele era uma coisa vigente, ele era um entendimento vigente. Então, além disso, nós trouxemos para cá a dúvida, o que é que temos que fazer? Nós conversamos com a agência, nós conversamos com o Ministério de Minas e Energia e nunca nos foi dito que não, não é obrigado a contratar. E nós, inclusive, por exemplo, olha, lá no Ministério, o Ministério, um pouquinho antes do leilão, em carta de 20 de novembro de 2015, ele pede, fruto da nossa provocação no Ministério, ele pede para a agência, agência, veja o pleito da Eletropaulo. Nós, quando fizemos a nossa declaração, nós fizemos uma ressalva, tá? É necessário, ó, porém, a obrigatoriedade de contratar 96% do MR, mesmo sabendo que a distribuidora não necessita de energia e tal, fizemos a ressalva ali. Então, a nossa expressão de vontade inequívoca, foram cinco cartas, foi uma nota técnica na declaração, desculpem, uma ressalva na declaração. O nosso, a nossa vontade inequívoca, tá? Era de que nós não queríamos contratar os 96%. E, no nosso entendimento, se não fosse obrigado, então, a nossa declaração com aquela ressalva deveria ter sido processada com o nosso entendimento, que era de contratar só o que era necessário. Então, por conta disso, a gente acabou restando contratado, não por uma vontade nossa, não por uma vontade nossa, mas porque os nossos alertas acabaram não sendo processados, não sendo avaliados. Então, essa é uma colocação. Complementando aquilo que eu falei, a Eletropaulo enviou cinco cartas entre a NEO e Ministério e foram feitas várias reuniões. Nós fizemos a ressalva. Então, a gente deveria, a nossa vontade em não contratar estava demonstrada. Então, isso deveria ter sido levado em conta no ato da contratação. Agora, vamos tocar num outro ponto, a sobrecontratação de 2015, tá? Quando a gente vê a sobrecontratação de 2015 começar a entrar nessa história, a gente fica preocupado. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sobrecontratação de 2015, ela é uma sobrecontratação decorrente da redução de mercado. E, mesmo em 2015, nós não planejamos estar sobrecontratados. Foi decorrência de um esvaziamento do mercado que nós tivemos. Tanto é fato que, apesar de alguém olhar e achar que eles ganharam dinheiro na sobrecontratação de 2015, ganhamos. Ganhamos uns 60 e poucos milhões. Mas perdemos, pela mesma redução de mercado que nos fez ficar sobrecontratado, perdemos de parcela B 145 milhões e estamos perdendo 145 milhões por ano. Então, essa sobrecontratação, ela não é, não foi um game que nós fizemos e estamos assim. O que nós temos pleiteado é o seguinte, a sobrecontratação de 2016 em diante, ela tem sua origem no leilão a menos um, que nós fomos obrigados a contratar, e na migração de clientes, que nós não pudemos reduzir. Tanto é fato isso, que no primeiro fato relevante que a gente escreve para o mercado, explicando a sobrecontratação, a gente exatamente explica isso. Fala, olha, eu tenho sobrecontratação de A menos um, eu tenho sobrecontratação de migração de cliente, e eu tenho sobrecontratação de mercado. E no fato relevante, isso é público, a gente escreve, esta de mercado ficará na companhia. Não há como repassá-la, não tem porquê, não há causa. Então, a mesma razão que em 2016 nós fizemos essa ressalva, se aplica para 2015. Então, aqui a gente vê o seguinte, olha, voltar a 2015, a gente pode rever um ato por duas razões, ou por ilegalidade ou por conveniência. Por ilegalidade não é o caso, porque não existe nenhuma ilegalidade na sobrecontratação de 2015, que, inclusive, já foi homologada pela ANEL e se transformou um direito adquirido da empresa. Pela conveniência, tem que ser resguardado o direito adquirido. Então, não há nenhuma das duas hipóteses que falam que podemos voltar a olhar 2015. Bom, migração de clientes. Migração de clientes, o cliente especial já foi duplamente confirmado pela procuradoria. Procuradoria, o cliente especial é o cliente livre. E se é o cliente livre, a redução dele é no gerador. Houve uma decisão que foi, olha, não vamos fazer essa redução em cima do gerador. Mas, senhores, do distribuidor não é. Do distribuidor não é. Bom, por fim, quero dizer o seguinte, olha, com isso tudo a gente tem feito o máximo esforço em reduzir, em usar todos os mecanismos que nos foram disponibilizados. Nós, com o ônus tarifário que nos coube, nós tomamos aí o custo de 45 milhões, fizemos mais de 60 acordos, reduzimos 1,4% em 2016 e 9,3% a partir de 2017. Então, aqui no próximo slide, a gente vê, para 2016, nós trouxemos uma sobrecontratação que estava da ordem de 115% para 110%. Para 2017 em diante, essa sobrecontratação veio de 120% para 110%. E, olha, não se diga que, mais uma vez, eu falo, nós não estamos fazendo game. Com o PLD a R$ 420,00, e agora nós estamos fechando o acordo. A semana passada ainda fechamos mais dois acordos. Ou seja, nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para reduzir essa exposição. Então, agora, com 12 segundos faltantes, agradeço a oportunidade aqui do senhor. Só, por gentileza, uma complementação. Quando você falou que a diretoria recepcionou essa interpretação de que era obrigatório a contratação de montagem de posição, qual o ato mesmo que a diretoria consubstanciou essa posição? Foi aqui na 521. A nota técnica 391, ela dizia lá no parágrafo 14, Dessa maneira, para manter o nível de contratação, será observada a declaração de cada uma para a compra no leilão a menos um, entre o limite mínimo de 96% do seu montante de reposição e o limite superior. Então, ela coloca ali o limite mínimo. E essa metodologia definida na nota técnica 391, ela foi acolhida quando resultou da publicação da 521. que é a resolução de cotas. Então, muito obrigado aos senhores. O próximo orador será o senhor Donato da Silva Filho, representante da EDP Energia do Brasil S.A. Senhores, muito bom dia novamente. Eu também vou tentar ser bastante breve nessa questão da subcontratação, abordando também, de novo, somente dois temas. O primeiro tema, acho que é uma questão mais estrutural. Se a gente for olhar o modelo de negócio de comercialização das distribuidoras, ele é um modelo, de certa forma, que ninguém abriria um negócio com base nesses incentivos que são dados. Porque se tudo der certo, a gente tem o repasse integral, ou seja, o resultado é zero. A gente paga aquilo que a gente comprou. E se tiver alguma falha, a gente tem duas possibilidades, ou penalidade ou não repasse. Então, é um modelo que está fadado somente ao fracasso. Então, é impossível abrir um negócio ou investir em uma lojinha que seja, onde, no melhor dos casos, a gente fica no zero a zero. Então, a comercialização é um modelo de negócio que não se sustenta. E a gente entende ser urgente a separação entre fio e energia. E também questões operacionais, como a centralização da gestão dos contratos de energia e do uso. Porque a gente acaba tendo um volume imenso de contratos, um volume imenso de faturas. Algo que, do ponto de vista operacional, ele acrescente a cada ano, conforme vão entrando os contratos dos novos leilões. E acaba que, no fim das contas, isso tudo é feito para ficar no zero a zero. Então, aqui, a gente gostaria de colocar uma sugestão. A ANEL já se manifestou sobre isso e já teve contribuição relevante sobre isso naquele seminário que foi feito sobre gestão da parcela A em 2014. Várias das ideias e das discussões que ocorreram ali num dia, aqui dentro da agência, com vários agentes, acabaram determinando mudanças que foram relevantes para o setor, como, por exemplo, a questão das bandeiras. Então, a gente queria deixar uma sugestão aqui de um segundo seminário de gestão da parcela A, para a gente rediscutir isso e ver próximos passos concretos para a gente tentar reverter essa posição. Depois, indo numa questão um pouco mais particular agora, essa questão do A-1, se ele é obrigatório, se ele não é, e a questão de ser coercitivo ou não, que foi até um termo mais pesado que foi usado várias vezes durante o processo. Eu acho que é impossível dizer para todas as distribuidoras o que foi e o que não foi de cada uma. Mas eu gostaria de colocar dois pontos. Primeiro, se a distribuidora teve várias oportunidades de se contratar e ela somente se contratou naquela que foi o leilão, e ela se declarou no leilão com 96%, ali dá um indício que a força da regra estava vigorando. Agora, se ela se declarou no leilão com 97%, 98%, 99%, mais do que os 96%, ela declarou mais do que o limite mínimo. Então, ela fez isso por vontade própria, porque ela quis. E, além disso, se ela teve outras oportunidades e se declarou como adquirindo energia no leilão, ou em MCSD, ou em outros tipos de leilão que não são A-1, obviamente isso não foi por conta da regra, isso foi por vontade própria, não seria involuntário, seria algo voluntário. E aí, nessa questão, eu só gostaria de atentar o que está sendo discutido sobre 2015, porque, em 2015, o leilão que foi realizado no fim de 2014 para contratar energia a partir de janeiro de 2015 foi um leilão que as distribuidoras podiam contratar o montante de reposição, elas podiam declarar, além do montante de reposição, 0,5% da carga, e elas podiam declarar, além desse 0,5% da carga, as frustrações que elas tinham com energia existente no passado. E essas declarações foram realizadas. E o leilão foi um leilão frustrado. Aqui, o 2.890 megawatts médios, ali seria a demanda total do leilão, é uma estimativa nossa, mas o 1.149 foi o montante de reposição realmente publicado. Então, no leilão, só houve o atendimento a 622 megawatts médios, ou seja, 50% do montante de reposição só foi atendido, e cerca de 21% da demanda do leilão. Então, se alguém ficou sobrecontratado em 2015, não foi porque foi obrigado a declarar no leilão. Primeiro, a grande maioria declarou muito mais que os 96%, segundo, o leilão não atendeu nem 20% do que foi pedido, então o leilão não determinou sobre contratação em 2015. Segundo ponto importante, se a gente for olhar tudo o que aconteceu em 2015, a gente vai ver que como esse leilão foi frustrado, ele foi realizado no fim de 2014, logo no início de 2015 teve um leilão de ajuste, e foi um leilão de ajuste que também foi frustrado. Então, se alguma distribuidora entrou no leilão menos um, não conseguiu se contratar, e entrou no leilão de ajuste, ainda não conseguiu se contratar, e depois disso tudo ficou sobrecontratado em 2015, não foi por força de alguma coisa, foi porque realmente ela não estava prevendo aquilo no mercado, porque ela tentou se contratar, não conseguiu e ficou sobrecontratada. Além disso, qualquer sobrecontratação que tenha ocorrido em 2015 foi uma sobrecontratação muito aquém daquela que seria observada com as premissas do leilão, porque no leilão estava previsto que a gente teria cotas de usinas que estavam renovando os contratos em janeiro, e por questões judiciais, essas cotas acabaram entrando só em setembro. Então, a distribuidora acabou observando em 2015 um nível de contratação menor do que ela teria caso tivesse seguido todas as premissas do leilão. Então, o ponto que eu gostaria de deixar claro é que não tem como ter, no nosso entendimento, uma sobrecontratação involuntária em 2015 para quem entrou no menos um e não se conseguiu energia, entrou no ajuste e não conseguiu energia, foi participando de todas as MCSDs até agosto, com déficit, 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 não conseguiu energia, e só ali em agosto e depois em novembro que o MCSD foi executado e aí sim existiram compensações. Então, o que a gente gostaria de concluir é que, do ponto de vista estrutural, a comercialização da energia das distribuidoras é insustentável, a gente gostaria de deixar aqui a sugestão de a gente rediscutir isso com um pouco mais de profundidade. A gente achava que teria esse espaço no P&D, que a gente viu que na semana passada ele foi descontinuado, então acho que a gente precisa criar essa oportunidade. E a gente não tem dúvida que em 2015 a subcontratação foi voluntária, porque acabou tendo todos os fatos que eu já mencionei. Foi para o menos um pedindo mais do que o 96, não contratou, foi para o ajuste, não contratou, foi no MCSD, não teve sobra. E, além disso, teve o atraso das cotas. Senhores, muito obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Alexandre Nogueira, representante do Grupo Energiza, a quem convido para fazer uso da palavra. Bom, já passam do meio-dia, então é boa tarde a todos. Cumprimento a esse colegiado e os demais presentes. O Grupo Energiza está desde o início do ano passado discutindo esse tema da sobrecontratação. É um tema importante para o setor. E, de lá para cá, ocorreram várias interações com a agência, com a área técnica, com a superintendência e também com a diretoria, além de troca de muitos documentos e subsídios ao processo. Mas, ao final, a gente queria destacar aqui e focar um pouco mais sobre o leilão de A-1 de 2015. Os pontos principais que nós destacamos é que o modelo do setor, da forma como ele foi concebido, foi para a contratação contínua do A-1. Por quê? O A-1, teoricamente, em tese, é a energia mais barata e geraria modicidade tarifária. Por isso que se tem o piso de 96%, você teria uma flexibilidade de não contratar 4%. Até a publicação do 8.8, do decreto 8.828, nós entendíamos que a contratação do piso 96% era obrigatória, corroborando as falas anteriores. Essa era a interpretação que o setor tinha e que não caberia em nossa concepção ser punido ou punido porque não tinha outra saída por não contratar o piso de 96%. Lembrando um pouco também, nós enfatizamos que a distribuidora de energia, quando participa de um leilão regular, como o caso do A-1, ela não pode atuar como um administrador com o interesse privado, ou seja, de fazer game. Isso é fato. Ela, sim, tem que exercer a sua função pública, que foi a ela delegada, de assegurar o fornecimento do seu mercado e buscar a modicidade tarifária. São os dois objetivos principais. E o decreto, a própria emissão do decreto 8.828, em 2016, ele corroborou a interpretação de que o 96% seria um piso e era uma interpretação obrigatória que os agentes entendiam assim, que era obrigatório a sua contratação. Tanto é que o 8.828 liberou os agentes de contratar esse piso, não tendo mais punição. caso o 8.828 fosse editado um ano antes, a gente não estaria aqui, provavelmente, discutindo a involuntariedade do A-1. Então, ele só corrobora que, sim, a interpretação existia e, por isso, foi emitido um decreto para, de certa forma, adequar as premissas de contratação das distribuidoras ao novo cenário que nós vivenciamos no setor. Falando um pouco do leilão, voltando lá em 2015, no dia 5 de 11 de 2015, nós declaramos no dia 5 de 11 de 2015 a nossa necessidade de compra de energia. Mas somente no dia 10 de 11, um dia anterior ao leilão, é que nós ficamos sabendo do preço teto estabelecido por leilão. Ou seja, a gente sequer conhecia o preço teto que teria aquele leilão e que esse preço teto obviamente seria balizador de uma potencial penalização por não contratação do piso. Isso aqui é o resultado lá do leilão. em si, com exceção de uma distribuidora que não tinha penalidade atrelada à observância do piso, porque não tinha contrato de energia nova por um dos do A-3, A-5 entrando. Todas as outras distribuidoras declararam nesse leilão. Importante aqui até observar, destaco aqui a Elatropaulo, a Energiza Mato Grosso do Sul e a Energiza Mato Grosso e a Energiza Tocantins, que a relevância desse A-1 nessas distribuidoras é diferente das demais distribuidoras. Ou seja, onde está rachurado de vermelho são as distribuidoras que tiveram participação mais de 5% da sua carteira de contratos dependia desse A-1. algumas distribuidoras que estão identificadas optaram por declarar mais do que o piso, ou seja, mais do que 96%. Mas, coincidentemente, as distribuidoras que tinham muita relevância neste momento declararam 96%. Então, obviamente, a regra, de certa forma, foi interpretada da forma como conhecíamos e era sabido. Nosso pleito aqui é que a involuntariedade do A-1 seja reconhecida não só para 2016 quanto para a frente. E nosso último pleito é que ao se levar essa questão do máximo esforço deve-se levar em conta a intenção do ato. Ocorreram na realização dos MCSDs de energia nova no ano passado alguns impedimentos ou alguns motivos diversos de vários distribuidores que não puderam participar. Então, ocorreu também o registro do ato da intenção de que elas gostariam de ter participado. Então, nosso segundo pedido é que ao se levar em conta o máximo esforço seja levado em conta a intenção do ato e não necessariamente o resultado dos leilões. Muito obrigado. A penúltima sustentação oral será feita pelo senhor Fred Sampaio representando a Laubenbacher Consultoria. Agora sim. Boa tarde a todos. Eu serei breve, não vou usar todo o meu tempo. eu vou inicialmente pegar uma carona na exposição do que o Sidney fez para dizer que se há alguns atos onde a ANEL explicitamente reconheceu a obrigatoriedade da aquisição de 96% do montante reposição há outros que ela indiretamente por um coronário o fez também. Ou seja, quando se reconheceu que quando se escreveu que quando há um excesso de cotas que seria reconhecido como exposição involuntária porque a concessionária recebeu aquele degrau de cotas em acréscimo ao que ela havia declarado nos leilões e onde se afirma que esse degrau de cotas será deduzido de 96% do montante de reposição a cada ano porque esse é um caso onde a distribuidora não faz declaração porque ela já está com excesso de contato ela não precisa então ela não declara aqueles 96% e que portanto isso seria reduzido da sobrecontratação involuntária então isso de certa forma é um reconhecimento de que ela teria que necessariamente caso não houvesse o degrau de cotas ter adquirido os 96% isso se faz de forma automática sem que haja qualquer declaração de vontade da distribuidora então de certa forma é um reconhecimento até que de certa forma não ele é indiretamente um reconhecimento de que a compra dos 96% 96% adicionais ela é ela era entendida assim como uma obrigação né e ela era essencial até para para a própria lógica do do modelo comercial que vigia né para que não se pudesse substituir contratação de energia velha por energia nova com antecedência dado que você não então você ficaria muito mais os mecanismos de incentivo a contratação adequada dos montantes corretos se perderiam né e há inclusive uma preocupação já manifesta por alguns consultores a respeito do que dessa supressão pura e simples do da obrigatoriedade da contratação dos 96% então acho que havia também nesse outro ponto há um reconhecimento embora não explicitado mas implícito dessa obrigatoriedade mas eu queria aqui me dedicar mais a questão do da dessa desse desse particular porque ele tem a mesma natureza do contrato de a menos um exatamente a mesma natureza então como a a eletro já se manifestou aqui isso é um corolário do reconhecimento de que os seus montantes do do a menos um né contratados vão ser reconhecidos como uma contratação involuntária também não cabe deduzir do degrau de cotas esse esses 96% de montante reposição e aqui uma outra preocupação porque isso nas discussões ocorridas com a anel previamente havia uma manifestação no sentido de que isso seria tratado caso a caso pela pela superintendência no momento em que o o pleito fosse apresentado e aqui nós temos uma preocupação porque formalmente isso consta de uma resolução então se não houver por parte da 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 diretoria um comando em contrário a superintendência vai se ver em dificuldade mesmo que ela reconheça que é a mesma natureza e que isso seria cabível né se for deixado para a superintendência a superintendência pode eventualmente sentir que ela não pode porque isso seria ir de encontro a resolução vigente então a gente pede que isso seja realmente tratado nesse processo aqui de que algum comando seja encaminhado nesse sentido muito obrigado a última sustentação oral será realizada pelo senhor Aldo Peçanha representando a Enel Brasil a quem convido a tribuna bom boa tarde a todos é conforme as sustentações orais que me antecederam e também de conhecimento da diretoria vários itens temas deram causa a uma sobrecontratação generalizada das distribuidoras em 2016 dentre dentre esses itens um importante que está em discussão há algum tempo aqui na agência é a migração dos consumidores especiais em meados do ano passado a agência tomou uma decisão de permitir a redução dos contratos de energia existentes que forem firmados a partir do leilão para 2017 no entanto considerando um cenário de sobrecontratação das distribuidoras nos próximos anos esses leilões ou darão vazio ou teriam uma compra muito pouco expressiva dentro do portfólio total das distribuidoras então assim embora no longo prazo essa decisão venha a mitigar essa sobrecontratação gerada pela migração de consumidores especiais no curto médio prazo o problema persiste e também entendo que é importante um direcionamento da diretoria nesse caso até para dar um conforto ou a possibilidade da área técnica da superintendência poder tratar adequadamente essa sobrecontratação ocasionada por esses consumidores de fonte alternativa cuja distribuidora é completamente passiva nesse processo e atualmente só tem arcado com a sobrecontratação oriunda dessa migração tá bom além desse ponto da migração existem diversos outros itens que afetaram de forma diferente cada distribuidora tá alguns aqui mencionados a questão da contratação compulsória no A-1 questão do degrau de cotas a própria questão da grande retração de mercado que afetou todo mundo tudo isso em conjunto causou ainda um item adicional na sobrecontratação das distribuidoras que foi tornar ineficaz os mecanismos disponíveis pra você gerir esse balanço de contratação então os mecanismos de troca de compensação entre distribuidoras ao longo do ano eles foram muito pouco eficazes uma vez que por um tema ou outro todas as distribuidoras estavam sobrecontratadas por isso é importante ter um tratamento de reconhecer a involuntariedade dessa sobrecontratação no ano de 2016 e fazendo uma análise conjugada do ano de 2016 em conjunto com o ano de 2017 dado o patamar conjuntural do PLD nesse momento uma análise conjunta dos dois anos pode permitir uma mitigação do risco já realizado do ano de 2016 ao mesmo tempo permitir um benefício de modicidade tarifária para o consumidor na medida que a sobrecontratação acima dos 5% em 2017 pode é uma possibilidade gerar um recurso uma liquidação financeira do mercado de curto prazo em benefício do consumidor então assim uma questão a ser analisada é um tratamento conjunto do ano de 2016 e 2017 para reconhecimento da sobrecontratação involuntária remanescente além da migração dos consumidores especiais para ser dado um tratamento em conjunto e é importante também eu acho que o momento ajuda tratar também os próximos anos ainda há uma sobrecontratação para os próximos anos no balanço das distribuidoras e já há um dispositivo na lei 13.360 que faculta a ANEL regulamentar o leilão de excedente de sobra das distribuidoras então esse também é um dispositivo que uma vez regulamentado eu acho que o momento é propício para isso permitirá mitigar esse risco que hoje está com a distribuidora de sobrecontratação em benefício também da modicidade tarifária ou seja é possível gerar uma receita para o consumidor com a venda desse excedente que trará um benefício para o consumidor em termos de modicidade tarifária bom era isso que eu tinha para colocar muito obrigado a todos obrigado procuradoria aqui neste caso a procuradoria foi consultada sobre a interpretação jurídica a ser dada ao artigo 40 do decreto 5163 de 2004 as sequerentes sustentam que o artigo 40 traz um comando de observância obrigatória e onerosa já que a sua inobservância pode acarretar a imposição de uma suposta penalidade alegam que muito embora já soubessem do cenário de sobrecontratação no ano de 2015 sentiram-se obrigadas a participarem do leilão a menos um e adquirirem um excedente de energia desnecessário eu fazer uma interpretação gramatical do dispositivo o que se verifica é que a distribuidora somente poderá repassar os cursos com aquisição de energia de novos empreendimentos se adquirir o limite mínimo de contratação de 96% caso contrário poderá sofrer efeitos que se denominou de glosa financeira sobre os valores de energia nova contratada e aqui a procuradoria analisou a natureza jurídica dessa glosa financeira e ao contrário do que foi dito a glosa financeira não configura uma sanção ou penalidade administrativa na realidade a glosa é um sinal econômico com caráter de incentivo tarifário dele podendo decorrer ônus ou bônus econômico para a distribuidora em outras palavras a distribuidora até pode adquirir um montante de energia inferior a 96% do seu montante de reposição mas terá que arcar com as consequências econômicas de tal decisão pois haveria uma limitação de repasse dos custos de uma energia nova tarifa assim pode-se afirmar que o limitador do artigo 40 não é uma sanção retributiva de uma conduta que se reputa ilegal é apenas um sinal regulatório econômico ou agente para que este tome suas decisões empresariais ciente de suas consequências econômicas e o sinal regulatório existe justamente para que a decisão seja do agente e não da norma também não faz sentido dizer que é uma obrigatoriedade na participação do leilão de energia existente porque não haveria necessidade de declarar se essa declaração já fosse obrigatória então qual a razão da norma exigir uma declaração que já seria obrigatória o mais racional nesse cenário seria que a norma exigisse uma declaração somente do que estivesse acima dos 96% do montante de reposição ademais da interpretação pleiteada pelas requerentes no sentido de que o artigo 40 veicula uma conduta obrigatória a ser seguida pela distribuidora contraria a premissa básica do setor elétrico que o serviço público de distribuição é prestado por conta e risco do concessionário o qual tem ampla liberdade na direção de seus negócios então aqui é preciso ter em mente a seguinte premissa se o risco não é da distribuidora então necessariamente esse risco é do consumidor e negavelmente o consumidor não tem como gerenciar tal risco e outro ponto que merece ser ressaltado é que não se trata aqui de uma mudança de interpretação administrativa e aqui doutor meu a procuradoria não identificou manifestações regulatórias no sentido de que a contratação do montante mínimo seria obrigatória na realidade segundo a instrução dos autos essa é a primeira decisão do colegiado da ANEL quanto ao real sentido do artigo 40 do decreto o que se verificou ou seja verificou que em momento algum foi dito que seria compulsória a contratação dos 96% o que foi dito é que se a distribuidora optasse por declarar um valor menor que 96% ela poderia sofrer a gloda na parcela não declarada por fim embora não compulsória a declaração de necessidade de compra de energia no leilão a menos um 2005 é de se reconhecer que haviam incentivos regulatórios para participação no certame fator que pode ser levado em consideração para avaliar o pleito do reconhecimento de sobrecontratação e voluntária distribuidoras todavia tal análise deve ser feita de forma individualizada pela área técnica avaliando a situação específica de cada distribuidora então assim a procuradoria reitera as conclusões do parecer 114 de 2017 bom senhores nós tivemos um número expressivo aqui de sustentações que trouxe um volume também expressivo de informações ao processo e diante desse volume de informações eu vou tirar o processo de pauta que eu acho que a gente tem que aprofundar um pouco mais essas análises mas de antemão eu gostaria de já dizer algumas assertivas então nós estamos aqui nos autos tratando de dois casos que é a contratação do leilão A-1 em 2015 se pode ser considerado involuntária ou não a sobrecontratação devido a participação desse leilão o procurador acabou de se manifestar onde tem um entendimento jurídico da agência que a participação não era obrigatória não era compulsória entretanto ressalva que havia incentivos regulatórios que poderia permitir a classificação do excesso de energia contratado como involuntário então eu vou retirar de pauta justamente para aprofundar a análise especificamente no que diz respeito ao leilão A-1 os outros dois casos já estão muito claros muito consolidados na nossa posição migração de consumidor para o ambiente livre aqui a gente está falando de consumidor livre e consumidor especial são os dois consumidores nesse ponto nós vamos tratar caso a caso caso as distribuidoras tem que fazer o pedido individualizado e demonstrar que participou dos mecanismos que a agência ofereceu de descontratação de contratos e que mecanismos são esses esses mecanismos ao nosso ver são aqueles estabelecidos no artigo 6 da resolução 453 ou seja a gente está falando dos mecanismos do artigo 6 da resolução 453 então esse caso já está muito bem delineado digamos assim já amadurecemos bastante tivemos uma série de reuniões com os agentes com a Abrad inclusive ontem à tarde recebi a Abrad não tem maiores análises a serem feitas então o consumidor livre e o consumidor especial a distribuidora demonstra que atuou com os mecanismos oferecidos pelo artigo 6 da 453 e aí ainda assim havendo sobra poderá ser classificado como involuntário pela área técnica e o terceiro ponto que foi trazido aqui pela insustentação oral não abrange o que está sendo analisado para a decisão que é aquele caso em que houve foi até a primeira sustentação oral que abordou o caso das cotas foi electo no caso das cotas ou seja a gente não está tratando aqui das cotas ou seja aquela distribuidora que não tem energia livre para descontratar em função da distribuição de cotas que é compulsório não faz parte da gestão da distribuidora então esse caso ele é um caso ad hoc está fora desse processo e já pode ser solicitado aqui a ANEL eu oriento que já faça o encaminhamento para SRM do pedido que vai ser avaliado então é um caso que aqui está fora da nossa análise mas há todo o indício que existe de fato a necessidade dessa classificação como involuntária entretanto no que diz respeito a contratação no leilão a menos um a gente precisa aprofundar mais um pouco diante dos argumentos que foram colocados aqui na sessão e o processo não está retirado de pauta bem eu André eu acho que fez bem tanto esse como o processo anterior teve uma densidade muito grande aqui as contribuições e esse é de fato o nosso papel prestar atenção no que está sendo trazido vamos aprofundar temos alguma dúvida com relação ao assunto eu acho que ele tem uma relevância que justifica essa prudência muito bom bem eu acho que só um comentário adicional o doutor Donato lá da EDP fez uma uma sugestão que eu particularmente acato de pronto eu acho que essa questão da comercialização a parcelar de um modo geral você mencionou mas em particular comercialização tem que ser discutida de uma maneira mais estruturada de uma maneira mais abrangente então Donato vamos sim organizar o workshop o seminário que você sugere para debater esse assunto eu acho que ele tem realmente muita relevância eu vou propor que a gente interrompa a reunião temos ainda o próximo item ainda tem sustentação oral possivelmente a gente não conseguiria fazer nesse prazo e a gente retoma às 14h30 pode ser? então fica interrompida a reunião e retomaremos às 14h30 vamos ouça a todos a gente estudando muito a gente da semana que eu sou e vou que eu sou uma que eu sou e vou e eu sou